E no próximo domingo é o Dia dos Pais e para a gente celebrar a data, nós resolvemos fazer uma listinha de artistas que inspiram seus filhos, que hoje estão aí brilhando em diversas áreas. Olha só quantos talentos a repórter Sibeli Penholat encontrou. Filho de Peixe, completa aí. Ah, sim, nós sabemos, é clichê. Mas hoje nos dê licença porque se trata de uma homenagem merecida ao Dia dos Pais. A máxima puxou ao pai, também cabe muito bem nesta história. Em Minas, a música se tornou herança em muitas famílias. Juliano Alvarenga herdou do pai Samuel Rosa os riffs da guitarra e as letras românticas. Só sei o que aconteceu, mas não sei como e não sei nem porquê. Igor Boechat também seguiu os passos de Sideral. Com a marca do tempo, estampada na minha cara. Zeca Porfírio é filho de Maurinho Nastácia. Laura Catarina continua o legado musical e a voz suave de Vanderli. O nome não deixa dúvidas sobre a procedência do talento. Tizumba e a filha Júlia Tizumba estão sempre juntos, tocando tambor e fortalecendo a cultura afro-mineira. Marco Ribas se foi, mas deixou Júlia e Lira Ribas, plantando outras sementes da música cantada com alma. No samba, João Nogueira segue perpetuado no filho, Diogo Nogueira. Por sorte nossa, a lista segue longa. Beto Lee nasceu no reinado do rock nacional e toca a guitarra lindamente, como o pai Roberto de Carvalho. Cleo e Fiúque seguiram o pai Fábio Júnior na música e na atuação. No teatro tem mais filhos que saíram aos pais. Aqui a gente lembra da mineira Bárbara Luz, atriz que está ganhando destaque na cena internacional e que é filha de Eduardo Moreira, do grupo Galpão. E há famílias em que a herança vai além dos filhos. Um exemplo é Beto Guedes, que herdou de Godofredo o talento de luthier e músico. Agora seus quatro filhos também cantam e tocam juntos. Gabriel, Ian, Lira e Júlia. E pra fechar, tem dois clãs que enriquecem a nossa MPB. Dos Veloso, já que os três filhos de Caetano, Moreno, Tom e Zeca, seguem firmes e afinados o talento do pai. E o clã dos Gil, em que praticamente a família inteira faz arte. Tem a Preta Gil, os Gilsons, com um filho e dois netos de Gilberto Gil. E ainda tem a Flor, filha da Bela e neta do grande ícone da Tropicália. Todos agora encarregados de manter viva a chama do patriarca que acaba de anunciar sua última turnê intitulada Tempo Rei. O verdadeiro amor é vão Estende O que passa a que foi o aplicar? O que passa a que faz? O que passa a que foi o Prove O Amor. O que passa a ser um frå environmentally